Tempos de recessão e insegurança, quanto aos empregos, os especialistas recomendam prudência na hora de consumir. Mas com tantas liquidações nas lojas da capital fica difícil resistir às ofertas. E a tendência de procura por aqueles produtos que tornam o verão mais agradável. A gente saindo pela culatra, todo mundo atrás daquela promoção dos sonhos. E se pode sonhar, pode ser grande. 80%. Bom, mas não foi dessa vez. Essa rede de lojas, por exemplo, oferece até 70% de desconto em todos os itens. São mais de 5 mil produtos no estoque. A campanha é a primeira a abrir a temporada de grandes liquidações na capital. Nas próximas semanas, lojas de outras redes também vão ficar assim, lotadas. E um dia como o de hoje equivale a 5 de loja cheia. É muito importante, é um dia bem especial e é uma liquidação que já existe há 23 anos. Só pra se ter uma ideia, uma televisão que antes saía por 2.300 reais, na promoção fica por 1.799. Já os telefones populares estão ainda mais tentadores. Alguns chegam no máximo a 250 reais. E o campeão dos campeões, o mais procurado, é ele, o ar-condicionado. Aqui tem split por 1.594 reais. Uma tentação, ainda mais pra quem bate ponto nas grandes promoções. Guardei décimo, guardei o salário do mês pra estar aqui hoje. Comprei pra família toda, três casas. Isso tudo vai ser pago no dinheiro mesmo, à vista. Essa dupla bancou a tímida na hora de dar entrevista, mas pra comprar não teve timidez não. Olha só o que eles vão levar pra casa. E tem de tudo, de tudo mesmo. Jogo de estratégia, jogo de pratos, eletroeletrônicos. Uma mistura que não deve sair por menos de 3 mil reais. Mas ostentação não é a palavra de ordem por aqui. Comprei panela, já comprei um forno elétrico. Só que agora meu foco é só numa televisão mesmo. Tá, pra alguns até que é. Mil reais. Mil reais é o mínimo. É o mínimo, né, que a gente pode ir. Só tá podendo? Não, por enquanto ainda não, né, mas vamos ver até onde vamos. A loja abriu às 7 horas da manhã, mas às 9 ainda tinha fila. Coisa de gente que não se importa de esperar. Vim preparado. O dinheiro no bolso. O dinheiro no bolso.